Olá pessoal, seja todos bem-vindos no meu canal, me chamo Débora, trabalho com home office e marketing digital e trago sempre para vocês aqui novidade sobre aplicativo que está pagando, empresas que está pagando, tá? Hoje eu venho trazer para vocês num vídeo bem rapidinho uma carteira digital que está dando 20 reais para você fazer o cadastro, tá? Então, essa carteira, você ganha 20 reais fazendo o cadastro. Eu, quando eu fiz o meu cadastro, estava pagando só 10 reais, eu estou até aqui com saldo de 10 reais. Na época que eu fiz, só estava pagando 10 reais. Agora, se você fizer o cadastro, você vai ganhar 20 reais fácil. Em 5 minutinhos, você faz o cadastro e ganha 20 reais. Chega um cartãozinho para você, tá? Para mim, chegou o meu cartão também. Chega o cartãozinho. E para você transferir esse 20 reais para a sua conta, não tem como você fazer Pix, tá bom? O que você tem que fazer para transferir esse dinheiro para a sua conta? Eu vou explicar aqui como que vai funcionar. Você vai clicar aqui em pagar, pagar uma conta. Lá na Nubank ou na sua carteira da Neon, tem como você gerar um boletinho, tá? Eu aqui gerei um boleto na Neon, porque na Nubank você pode gerar a partir de 20 reais e eu tenho só 10 reais aqui nessa carteira. Então, eu gerei lá na Neon um boletozinho de 10 reais. Vou colocar aqui, ó, o boleto de 10 reais que eu gerei. Ó, aparece aqui 10 reais, Neon, papapá. Vamos clicar aqui para confirmar. Confirmei. Pediu a senha aqui, coloquei a senha na tela. Está processando o pagamento. Vamos lá, processando. Pessoal, uma coisa importante para falar para vocês, tá? Esse aplicativo eu estou divulgando para vocês, para vocês ganharem os 20 reais, tá? Só que nesse aplicativo não tem como ganhar com indicação. No caso, eu estou indicando para vocês. Eu não ganho nada, tá? Eu só estou passando para vocês mesmo, para trazer conteúdo para vocês e para vocês estarem ganhando aí esses 20 reais, tá? Então, todo mundo que fizer cadastro, agora por essa semana vai estar ganhando 20 reais, tá? Essa promoção eu não sei até quando vai, então corre, faz o cadastro hoje, não deixa passar tempo, tá? Porque é uma promoção de carnaval que está tendo, então acredito que seja só essa semana. Então, corre lá, vai no link aqui embaixo que está na descrição, faz o seu cadastro, ganha os 20 reais. Para você sacar os 20 reais, você gera um boleto em alguma carteira virtual que você tenha, na Neon, na PagSeguro, na Nubank. Gera o boletinho, pago o boleto igual eu fiz aqui, ó, já foi direitinho, ó, pago certinho, tá? Aí o que vai acontecer? Daqui um ou dois dias, mais ou menos, o dinheiro já vai estar lá na minha carteira da Neon, tá? Então, para você transferir os 20 reais, é só você fazer algum pagamento, tá? Para a sua própria conta mesmo, tá bom, pessoal? O vídeo hoje foi bem rápido, só para falar isso para vocês, para aproveitar, né? Que é 20 reais, a gente consegue ir aí no mercado, comprar uma carne, comprar um legume, e a situação que está o país, a gente tem que aproveitar qualquer promoção que tem aí pela frente, tá bom, pessoal? Entra lá e garante os 20 reais de vocês. Acesse aqui o link da descrição, que está o link aqui para vocês fazerem o cadastro para estar ganhando os 20 reais, tá? Mas não esquece que precisa enviar a documentação, aprovar tudo direitinho, tá? Mas é bem simples e rapidinho, cerca de 5 a 10 minutos você faz esse cadastro, tá? E uma semana chega o cartãozinho para você. Esse cartão não tem anuidade, não tem nada, é igual esses cartões da Nubank e da Neon, que você pode fazer transações, receber pagamento, pagar conta, tá? É bem interessante o cartão, tá bom? Mas se você não quiser usar o cartão, não precisa. Faz, ganha os 20 reais e depois não precisa usar mais não, tá, pessoal? Então é isso, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o like aqui, que eu vou estar sempre trazendo novidade para vocês, tá? Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.